Senhoras e senhores, muito boa noite para quem chega ao vivo Nesse momento aqui na tela do Portal ITVCM7 Brasil Estamos aqui nesse momento na Zona Leste da cidade de Manaus Aqui acontece o time do Manaus que vai enfrentar o Chapecoense Aqui na capital amazonense, vale relembrar a todos vocês Que o jogo acontece aqui no estádio Carlos Amite Que fica aqui na Zona Leste da cidade de Manaus, no bairro do Coroado E por aqui gente, a movimentação é grande Tanto de quem está ao lado de dentro do estádio Quanto quem nesse momento se prepara para comprar o seu ingresso O tempo todo, o povo teve o seu tempo aí para comprar Mas quem não tem tempo, quem trabalha, quem tem aquele tempo corrido Para aqui vizinho e vem comprar de última hora Você já comprou o seu vizinho? Meu marido está na fila lá esperando Ele que espere, né? Ele que espere que eu estou aqui tirando fotinha aqui, registrando a minha entrada Veio você aí quem? Esposo, filho? Eu, minha filha, meu filho, meu marido, a família todinha Bairro de vocês? Lírio do Vale Lírio do Vale está na área também Bora mostrar um pouquinho de como é que está aqui a bilheteria de casa cheia, gente Os manauaras aqui em peso Vieram aqui dar esse apoio pesado Agora, detalhe, gente, dentro do estádio Uma multidão de pessoas que hoje vai torcer aqui pelo Amazonas Detalhe, só para ressaltar para todos vocês Aqui os times ainda não entraram em campo Ainda dá tempo de quem vem para cá comprar o seu bilhete, dar sua entrada aqui e participar desse jogo Que vai aí marcar a história, como a gente bem acompanha lá em cima A estrutura, iluminação, muita gente ao lado de dentro E a equipe do Portal CEM7 passa por aqui na noite de hoje para registrar mais uma agitação De tudo o que vem acontecendo aqui na capital amazonense O povo vem chegando, o povo vem comprando, o povo vai se acumulando aqui Cada um tentando pegar uma vaga na fila Todo mundo aqui numa esperança do caramba Vocês botam quanto hoje na mesa nessa... 2 a 0, Amazonas 2 a 0, Amazonas Está casado Com certeza Está aí, está fechado Olha só, o pessoal aqui está na briga, vizinho O pessoal aqui em peso ainda comprando o seu aqui nesse momento para conseguir entrar Olha só, as pessoas vão acompanhando devagarzinho aqui Todo mundo aqui aguardando o seu momento E a casa já está cheia Daqui a pouco entra em campo, os dois times ainda dá tempo Começa 8 horas em ponto Faltam poucos minutos ainda para começar Esse grande momento que vai marcar a história aqui na capital amazonense A gente mostra para todos vocês que é casa cheia Além de tudo, vale ressaltar que aqui todo mundo vem do jeito que quiser Tem gente que vem com a camisa do Amazonas Tem gente que vem com a camisa do Vasco, do Flamengo O seu time, o mais importante do São Paulo também, mano Vou botar quanto na casa hoje? Quanto, quanto, quanto? Aposta quanto na casa hoje? 2 a 1 para o Amazonas Está casado Está aí, pronto, fechou Olha só, e o povo continua aqui em peso A casa continua cheia Negociação, quem não compra ali, compra aqui com os cambistas Gente do céu, o negócio está sério E aqui, e aqui, gente Aqui foi colocado no outdoor No momento histórico, né Toca da onça, vizinho Que hoje o pau vai roer aqui do lado de dentro E aqui o lado mais cheio é o lado do Amazonas, né Olha só, quem vai subir aqui Daqui a pouco vai dar acesso Para entregar aqui os seus ingressos E dar entrada aqui no estádio Eu vou ficando por aqui, agradecendo a audiência de cada um de vocês Muito obrigado pelo seu carinho Obrigado a senhora e o senhor que nos assiste O Portal 107 continua seguindo aqui Levando informações do que acontece nos quatro pontos da cidade de Manaus As imagens são de Paulo César A reportagem de Patrick Jones, o vizinho Na tela do Portal e TV 107 Brasil Manaus e o mundo cabem aqui A reportagem de Patrick Jones, o vizinho Daqui a pouco vai roer aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí